Música Estamos aqui com o Gustavo, ele que fez uma bela luta, conseguiu dominar os 3 rounds do seu adversário, venceu por pontos, o que você pode falar dessa vitória pra gente? Estou a agradecer ao meu treinador, Alex, minha mãe, toda a galera que compareceu, boa luta, Isaac é um cara muito bom também, está de parabéns, é isso aí. Treino duro, luta fácil? Treino duro, luta fácil não, menos difícil do que poderia ser.